Eu sabia que o primeiro lugar ia ser da bolinha. Quando eu coloquei essa partilheira aqui, eu já deixei aquela parte reservada para a coelhinha e para a gatinha. As duas amam entrar ali. E aqui está, amigas, a minha transformação. Agora, para esse começo de ano, vai ficar assim. A minha estante, eu cobri para ver se ela dura um pouco mais, para ver se a madeira aguenta um pouco mais. Até que eu arrume um plástico branco transparente, que eu já tenho ele em vista, para me comprar. Deixa só eu poder ir para o centro de Santo André e eu vou comprar um plástico transparente para me colocar em cima. Daí vai ficar mais bonitinho, né? É isso aí. Devagar a gente vai aperfeiçoando, né? Um sábado lindo de sol. Muito sol aqui. E vamos para o nosso tour pelo meu jardim, tá? Como é que ele ficou? Como é que ficou o meu arranjo? Tá bom? Então, vamos lá, amigas. Eu vou começar aqui por essa maravilha, que é a Francisca Ubalde. A Francisca Ubalde, amigas, é uma planta de fácil cultivo. Ela cresce rápido, desenvolve rápido. Ela é maravilhosa e é uma flor linda. É uma suculenta linda. Olha essa outra paraguaínse aqui. Essa aqui tem o tom vermelho. Nem todas ficam assim, esse tom vermelho, não. Algumas ficam no sol, esse tom vermelho. Algumas não. Essa aqui tá linda, olha. Aqui é o meu arranjo. Então, amigas, por que que eu coloquei aqui? Porque aqui bate sol de manhã. Olha isso aqui, que maravilha. Eu já percebi que elas amaram a diferença. Aqui bate sol, bate uma chuvinha nelas. E eu posso vir com a mangueira, com um chuveirinho e banhá-las. Olha que linda que elas estão. Elas amaram aqui. Essa aqui é a minha glauca, tá? Olha a glauca gigante aí dentro, como que ela tá. Os caramujos, eu mudei tudo, matei muitos caramujos, né? Eu não matei, eu joguei fora, né? Joguei num lugar melhor pra eles. E caramujo nem dá pra você matar. Você tira e joga no lugar onde você sabe que eles vão poder proliferar lá, sem mexer com as plantinhas, né? Olha essa aqui. Tá linda. Eu não sei o nome de todas, não, tá? Essa aqui eu comprei no Gardemauá. Ela tá muito linda, essa enxivéria. Olha a minha bacia como cresceu. Olha como cresceu a minha bacia. Eu amo fazer esses arranjos. Essa bacia eu paguei barato lá no Gardemauá. Paguei acho que 12 ou 14 reais nessa cuia, né? Nessa cuia bem grande. Eu quero comprar mais delas. Achei que ficou muito bacana. Essa aqui, amigas, eu comprei no Carrefour, tá sendo um desafio pra mim. Vamos ver como que ela vai ficar, né? Ela aumentou um pouquinho. Vamos ver como que é o desenvolver dela. A Paraguainse é top, né? Outra plantinha top são esses seduns, viu? Esses seduns, eles são maravilhosos. Coloquei essa planta aqui em cima, mas eu acho que ela é de sombra. Eu acho que aqui no sol, eu vou dar mais um tempo só pra mim ver. Mas eu acho que ela é de sombra. A Francesco Balde. Francesco Balde é top, né? Olha o vermelhinho dela no sol. E eu sei que elas estão amando aqui minha partilheira, viu? Olha essa top turve. Amiga, ela amou esse cantinho com o sol da manhã. Olha a haste floral dela como cresceu. Ela tá muito, muito linda. Essa daqui é a minha queen. Uma suculenta maravilhosa também, de fácil cultivo. A top turve filha. Olha a sua. Olha isso, amigas. Que maravilha. Olha. Olha o cacho dessa graptovera fantôme. Que fantástica que tá. Olha. Tá muito linda. Essa é a graptovera fantôme. Muito, muito linda. Meu cavalinho caiu. Deixa eu pegar ele. Eu gosto muito dele. Vamos pôr ele aqui firme. Tá? Aqui nós temos essa outra mesa, olha. Olha a frente da minha sala como está agora. Qual foi a diferença? Eu tirei aquela mesa grande e redonda que estava aqui. Não sei se vocês se recordam. Aí nos meus vídeos anteriores eu tinha uma mesa de madeira grande aqui. E essa mesinha estava mais aqui. Então, eu encostei essa mesinha aqui para poder sentar e tomar um café e tal. Coloquei essa maravilha. Olha a coloração. Olha a coloração. É um vinho. Amiga, é um vinho. Então, amigas, é o meu gerânio. Dá uma olhada. Olha que some, tá? Depois volta o gerânio. Esse é o meu gerânio. Aqui eu coloquei uma peludinha linda. Ela está amando. Eu coloquei uma paraguaínse junta. E olha aqui. A peludinha está crescendo junto com o gerânio cor de vinho. Vocês não têm noção que lindo que é o gerânio. Esse vermelho escuro. É lindo demais, tá? Aqui o meu arranjo. Está crescendo, que está uma maravilha. Olha aqui o sedum. Rabo de burro, como que já está. Olha aqui embaixo, olha. Não demora muito, ele está lá no chão. Graptovera fantome. Paraguaense. Graptovera fantome. Francesco balde. E aí eu vou colocando, tá? Aí eu vou colocando. Elas estão crescendo. Olha essa haste floral. Essa glauca. Que fofura. Eu vou deixar aqui até ela começar a murchar. Olha que linda que está a minha glauca. Essa glauca gigante. Ela está crescendo. É a filha. A mãe eu já mostrei para vocês agora. Então, aqui está essa jade com esse arranjo lindo. Aqui está o meu cenésio azul. Foi umas flores que, por enquanto, eu coloquei aqui, né? Para dar uma decoração. A minha coelhinha, a minha coelhinha não. A minha orelhinha de gato. O que aconteceu com a minha orelhinha de gato? O meu vaso que estava aí, que era um vaso de cimento lindo. Quando eu transportei para cá com o meu marido, caiu e quebrou. Daí eu tinha essa bacinha que eu trouxe lá de Massaguaçu. E ficou um arranjo maravilhoso novamente. Olha aí. Ficou lindo. Ainda deu para me recuperar ela. Amigas, nem conto, viu? Virou, caiu. Foi uma bagunça. Eu achei que eu tinha perdido tudo. Mas ela aguentou firme, olha. Ela aguentou firme. Não perdi nenhum galho. Aqui. A minha Francesco Baldi. Está linda. Esse Sedum, que fofura. É tão gratificante, amiga. Se você mexer com suculentas. Essa aqui é a Graptovera Fantome. Olha quanta Graptovera Fantome que eu tenho. Olha. Olha como que ela vai. Ela é diferente, amigas. Ela vai nascendo aqui do lado. Ela é maravilhosa. É como... Eu sou apaixonada pela Graptovera Fantome. Apaixonada por essa planta. As outras lindas aqui, ó. A outra está sendo a Victor Queen, tá? A Victor Queen. Como é que é o nome dela? É Victor Queen mesmo. A Victor Queen é essa vermelhinha maravilhosa aqui, ó. Eu tirei uma muda grande. Já não sei mais nem onde está. Uma muda que tinha aqui. E essa aqui é a bebezinha, ó. Só que essa daqui eu vou deixar aqui, porque depois eu mudo de lugar e me perco. Porque tem muitas, né? Olha essa gorduchinha. Quantas gorduchinhas lindas. Ai, amiga, eu sou apaixonada por minhas plantas, viu? Olha aqui. Que coisa mais linda. Você amanhecer e dar uma volta no seu jardim, amigas. É uma terapia. Essa daqui, a minha robozinho. Cedum Brasil. O meu Cedum Brasil virou um robozinho, olha. Tão firme, tão grande. Olha, tá com mudinha aqui, ó. Tão forte. Parece um robô com as pernas, sabe? Muito top, muito linda. É isso aí, amiga. Está ficando muito grande o vídeo. Minha peperômia. Melancia tá linda. Vamos dar uma corridinha, se não. Olha aqui. Aqui, continua, amiga. O ninho da Sabiá. A Sabiá foi embora. Tá com os filhotes. E ficou o ninho dela aqui, reservado pra ela quando ela quiser voltar. Nós não vamos tirar, não vamos mexer. Vamos deixar o ninho aí. Ficou lindo os bebezinhos. Deu super certo. Tudo deu certo. Olha, amigas. É a segunda vez que ela faz ninho aqui em casa. Dessa vez, ela escolheu aqui. Com sucesso, viu? Olha aqui as minhas peperômias. Aqui tá sendo o cantinho das peperômias, porque elas gostam de sombra. E aqui o solzinho bate bem à tarde. Eu tenho uma outra peperômias mais escura que eu vou estar pondo aqui. Olha aqui minhas peperômias. Aqui é outra Jade, que tá crescendo aqui. Então, é assim que ficou, amiga. A minha mudança por enquanto. Meu ambarinho roxo. Por enquanto tá assim, tá? Opa, olha o meu colar de rubi. Vê se pode com isso. Outro que eu tô amando, né? É meu coração embaralhado. Cadê meu coração embaralhado? Olha ali, amiga. Meu coração embaralhado. Tá crescendo, tá? É que ele tá dentro do vazinho. Olha lá, uma pontinha saiu pra fora. Meu coração embaralhado. É isso aí, minhas amigas. Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like pra mim. Tá? Inscrever-se no canal. E vamos acompanhando aqui o crescimento das plantas. Tá bom? Aqui é a parte dos seduns. Dessas pendentes lindas. Tá? E vamos continuar. Até amanhã, pessoal. Beijo, minhas queridas. Tenham um sábado lindo pra todas vocês. Deus abençoe a cada uma. Tchau, tchau, amores.